Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu estou aqui com Guilherme da Mato Seixas, corretora. O Guilherme, o Gui, hein? O famoso Gui que sempre está aqui nas lives. E hoje nós estamos gravando um vídeo aí, eu com o Guilherme, para vocês conhecerem também um pouquinho do Guilherme, saber quem é o Guilherme, como que tudo aconteceu e como tudo começou. Não é não, Guilherme? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Guilherme, tá? Aqui, parceiro do Leandro, nosso querido amigo que nos ajuda bastante, da Seixas Matos, corretora de seguros. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. O Guilherme é da Mato Seixas, corretora da Porto Seguro, onde, junto com a Porto Seguro, eles vêm aí desenvolvendo um ótimo trabalho aí. Em 2020, foi, chegamos ao cume do sucesso. Milhares de pessoas chegaram aí ao sucesso, junto aos cartões da Porto Seguro, contemplados em consórcio. Consórcio, nossa, cara, já foi bastante. Só em janeiro foram quatro na nossa corretora. Olha só, membros do canal. Exatamente, membros do canal. Black foram quantos? Rapaz... Você lembra do Grupo Black? Marina foi aprovada. Marina Black, hein? Sim, sim. Daniel Harrison. Inclusive, foi contemplada no consórcio no primeiro mês por sorteio. Essa daí é... Nasceu pra lua. Nasceu pra lua, com certeza. E eu fiquei sabendo também que a galera foi aprovada em vários cartões em Fint, Black, porque assim, todo dia na live alguém elogia vocês. Sim, sim, eu também. Olha, quero dar um abraço pro Flávio, pra Márcia, pro Guilherme. Todo dia cartões, cartões. Mas, antes de você me falar um pouquinho da Márcia 6, eu quero dizer assim. Guilherme, quantos anos você tem? Tenho 25 anos. 25? Exatamente. E essa aliança no braço do lado, é direito ou o quê? Aqui é de namoro mesmo. Namoro. Quantos anos? Que eu namoro com ela, no caso, vai fazer seis meses. A gente tá junto, faz um ano e uns quebrado, mas namorando, seis meses. E compra na casa? Então, tamo vendo aí, se Deus quiser, vamos comprar aí no futuro próximo. Aqui em São Paulo? Sim, sim. São Paulo, churro. São Paulo, é você, seu pai, sua mãe e uma irmã? E irmão também. Irmão também. Isso, dois irmãos e meus pais. E na Mato Seixas Corretora, que é onde vocês desenvolvem o trabalho pra aprovar os cartões da galera, os produtos financeiros que vocês vendem, trabalha quem lá? Você? Eu, Paulo, Leide, Alcídio, que é novo inclusive, tá? Fernanda, a Márcia, o Flávio e o Rafael. Esse pessoal que tá com a gente trabalhando, tá? Quem vai mais atender o público mesmo, só mais eu, Flávio, Márcia, Leide, que vamos atender vocês. Isso, os clientes mesmo, assim, mais de contato, tá? O resto eles ajudam mais na hora de montar pra aposta, de defender, de ligar pra porto, de ligar pra seguradoras, alguém bate, alguém roubado, furtado, eles tão lá pra nos ajudar. Então, quantos anos tem de corretora hoje? 24 anos. 24 anos. E você tem 25. Exatamente. Ou seja, seu pai começou com a empresa, você tinha um aninho. Um ano, exatamente. E aí você começou a trabalhar há quanto tempo lá na corretora? Então, eu comecei a ver as coisas com meu pai, mas assim, lá pelos 15 anos de idade. 15 anos. Antes disso, eu gostava mais de sair com os amigos, etc. Deixava pra lá o emprego. Exatamente. Você era o pai. O pai, né? E agora? Agora nós todos trabalhamos juntos aí, né? Construindo a empresa que ajuda todos aí, né? Procuramos ajudar quanto mais pessoas, melhor. Guilherme, dia a dia, como que é? É corrido? Nossa, nem falha. Telefone? Não paro de tocar. WhatsApp? WhatsApp, não paro de... E-mail? Mensagem, e-mail também, tá? É o dia inteiro? O dia inteiro, uma loucura. Isso é bom, né? É ótimo, é. Tem muitos clientes, né? Exatamente. Qual é a corretora hoje que tem clientes sobrando hoje? Mato Seixas. Se Deus quiser, cada vez mais até, né? A Mato Seixas não para, porque todos os dias eu indico aí 10, 15, 20, só por e-mail, fora pro telefone. Então é muita gente realmente que eu tenho certeza que eles trabalham muito lá. Vamos lá. Mato Seixas, tem o que além de cartão? Então, vocês vão encontrar seguros, né? Seguros de carro, de moto, de automóveis como um todo. Vocês vão encontrar seguros de vida, tá? Que inclusive é interessante, infelizmente, pra essa época de pandemia, né? São seguros aí que vão estar cobertos para a Covid, inclusive, tá? Se você se acidentar, né? Você tem uma cláusula que é DIT, diárias por incapacidade. Então, se você se acidentar e ficar sem trabalhar, quem é profissional autônomo é ótimo. Você recebe uma diária de 50, 100, 200, 300 reais, tá? Tem a Previdência, maravilhosa a Previdência da Porto, é sensacional, tá? Que tá rendendo em média de 8 a 12% ao ano, tá certo? Diamante. Isso, exatamente. Cliente de diamante. E você ainda tem uma taxa de administração baixíssima, né? Que é de 0,7% ao ano. 0,7%. E não tem taxa de carregamento, né? Aí temos também seguros de celular, notebook, câmeras fotográficas, né? Porque eu conheço muitos de vocês aí que trabalham com esse tipo de coisa. Profissional, liberal, médico, tem seguro pra médico? Tem seguro pra médico. Pra nutricionista? Sim, também tem. Seguro de todo? Então, seguro completo? Completo. Empresarial também? Tem empresarial, é muito bom, inclusive. Até cartão empresarial vocês emitem, né? Emite. Até o Platinum, né? Até o Platinum, exatamente. Só tem a Internacional Platinum. Não tem o Gold, nem Master Black, nem o Visa Infinite por enquanto. Até o Platinum. Exato. Legal. Então, assim, em termos de seguros, serviços financeiros, vocês têm tudo. Capitalização também, confiança, né? Que é o seguro de fiança. E, inclusive, o seguro de fiança, ele é bem usado, principalmente hoje em dia, né? Aqui em São Paulo, quase sempre foi usado. No Nordeste, está começando a ter mais disso, né? E temos seguros residenciais, que eu acredito que muitos de vocês tenham esse produto. Ah, isso é um sucesso. E usam demais, tá? Porque tem muita gente que acha que não usa, mas, gente, toda hora você precisa trocar uma tomada, interruptor, trocar sanca, mexer na sanca, aliás. Trocar... Os bocais, exatamente, entendeu? E até troca de luminária, às vezes, lógico, não pode ser uma coisa muito grande. Faz tudo, né? Faz tudo, né? Caçamba, faz tudo. Túlio, né? Exatamente. Arruma a geladeira, forno, fogão, batedeira. Então, caso vocês queiram, né, entrar em contato com o Guilherme, através desse vídeo aqui, o telefone dele é esse que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Além do dele, eu estou colocando aqui o da Márcia e também do Flávio. Os três telefones que aparecem aqui no IGC, vocês podem chamar um dos três aqui. Então, eu não vou colocar o nome para ficar aleatório para vocês não saberem quem é o Guilherme, porque o Guilherme é ele. Só que pode atender a Márcia, pode atender o Flávio, que todos fazem a mesma coisa. Eu estou aqui com mais cartões seu. Como que chegou a esse ponto de ter um cartão Visa Infint da Porto Seguro, no caso Guilherme Matos, com dois T's? Então, basicamente, né, trabalhando, tanto na Porto, mas não foi só por isso, tem muitas pessoas que trabalham que não tem. A renda mínima é 30 mil, né, mas dá para você ter uma movimentação bancária, uma fatura de um cartão de outro banco. No caso, o meu primeiro cartão Black foi o do Santander, que foi o Master Black. O Master Black. Isso. Com essa fatura desse cartão, né, e com a minha movimentação bancária, eu consegui, além da quantidade de clientes que eu tenho, o Banco da Porto nos ajudou com isso também. Mas começou como um infinito direto ou veio o primeiro igual ao meu aqui? Infinito direto, no meu caso. Você veio direto com esse aqui? Isso, isso, isso. Exatamente. Olha que legal, hein, gente? Já usou bastante benefícios? Já. Sala VIP? Sala VIP, já usei também em questão do garantia estendida. Tem muitos lugares que cobram 100, 200, 300 reais por garantia estendida, gratuito. Você faz um, você manda um e-mail para eles, que eles têm um concierge específico para o cartão, e eles fazem tudo para você. Você fala que, ah, eu preciso de uma pólice de seguro de viagem por um ano. Os caras emitem. Emitem a pólice de seguro para... Garantia estendida. Garantia estendida. Seguro de preço. Exatamente, para ter certeza. Inclusive, eu usei isso, o meu notebook, eu não sei se vocês sabem, eu fui roubado, né, um tempo atrás. Roubaram notebook e celular. Comprei meu notebook, tive que comprar rápido para o trabalho. Aí comprei ele por R$4,500. Rapaz, acho que uns 15, 17 dias depois, estava próximo já da Black Friday. Aí ficou por R$3,500. Devolver milão. Devolver milão. Para a gente, entendeu? Olha que interessante. E foi rápido, basicamente eu mandei um e-mail para a Porto, a Porto fez todo o trabalho para mim. Só pediram, mandaram para mim para eu assinar um termozinho lá, assinei, escaneei, mandei de volta. Acho que em questão de uns 2 a 3 dias caiu na minha conta o dinheiro. Entendeu? Então é uma coisa bem interessante. É, o da Porto eu falei que o concierge deles é espetacular. Santander, me fala um pouquinho dele, como que chegou nele? Rapaz, Santander, meu primeiro cartão foi esse daqui, ó. Elite? Foi o Elite. É o Elite Master. Isso, direto na Elite. A minha primeira gerente do Santander conseguiu isso aqui, né, porque inclusive na época a minha score estava lá embaixo. E aí ela conseguiu aprovar o limite, foi inclusive ridiculamente baixo, mil e pouco. Mas questão que é de acho que uns 2 meses, já foi para 10, aí depois 15, aí 20, aí aprovaram o Master. E agora o Visa Infinity. Aí agora o Visa Infinity, inclusive. Tá com a dobradinha, Master e Visa. Exatamente. Aí, ó, tá com os dois. Falta o limite, Ed, hein? Isso, eu tô querendo também o Unlimited. Tô tentando negociar na idade, porque, né? Presta atenção. Quem que é sua gerente atual do Santander? Amanda. Quem que é a Amanda? Amanda é nossa parceira do canal aqui, né? Olha, atendimento excepcional. Legal. Legal demais. Legal demais. O Agência Excepcional. Ela vai ser assistível. Tem que falar bem agora. Excepcional. Inclusive, o lugar é lindo, né? Ali em frente ao Pátio Paulista, né? Paulista. O Shopping Pátio Paulista, lindíssima agência, tá? Atendimento dela também, excepcional. Excepcional. Muito legal. Ela é parceira do canal, porque você já era Selex, só migrou de conta. Isso, isso. E aí ela te deu um Visa Infinite. Deu um Visa Infinite pra mim. Agora eu tava o Unlimited, hein? Exatamente. Agora eu vou querer um Unlimited e vou dar uma choradinha pra... Anuidade. Anuidade, né? Mas e esse cartão aqui, o Advantage Black? Você falou que já viajou pela Merck Airlines e de volta por hoje. Isso. E de volta pelas milhas deles, porque quando eu recebi o cartão, foi numa promoção que teve de 50 mil... Foi ano passado. Uma promoção de 50 mil pontos que eles estavam dando nesse cartão. Dos 50 mil com 32, vou fazer 33, uma coisa assim, e de volta. Então, de milhas. Estados Unidos. Foi sozinho? Na verdade, não. Fui com os amigos meus, mas eles não pegaram a minha milha, não, porque dá certo. Dá, dá certo. Eles pagaram a dele? Sim, sim. Pagaram a dele. Você foi nas salas VIPs com o cartão? Fui, fui na sala VIP já. E eles? Rapaz, dois dos meus amigos entraram, porque eles também têm cartão black, e outros três ficaram fora, é. Porque eles não tinham. E o pior, um dos meus amigos tinha o Cicobi Black Married, mas ele não sabia. O gênio não sabia que podia entrar. Aí ele já falou antes... É limitado. Exatamente. Olha aí, gente, como comete erros, né? O cartão Black Married do Cicobi é limitado. Titular, adicional, e todos os convidados. Convidados. O mesmo acontece com o do Cicred, do Niprime. Olha que loucura, ele não deixou os amigos entrar. Não é, ele não sabia disso. E o pior, ele também não comentou comigo, porque eu já assistia o Leandro, já faz... Ele não falou nada. Ele não falou. Ele só simplesmente falou pra eles, ah, gente, não vai dar pra ir, não sei o que. Beleza. Aí, quando ele foi entrar, que eu vi. Que ele tinha um Black Married, eu falei, rapaz, dá pra você ter botado todo mundo pra dentro, ô, gênio. E aí? Aí, enfim, eu sei que a gente deixou os caras lá. Na volta, é que eles acabaram entrando na... Ah, pra ir, não. Isso. Indiação, meu. Só na volta. Nossa, indiação. Aí tem gente que vai falar assim, né? Poxa, vocês deviam ter todo mundo ter ficado pra fora, né? Que nada. E já gostou a sala de indiação, não? Muito, muito. Foi em qual? Mastercard Black? Eu fui na Mastercard Black, né? Porque eu acho ela um pouquinho mais topzinha. A 1 ou a 2 você foi? A 1, né? Que é a maior, se eu não me engano. Porque tem uma que é a Lounge, que é a menorzinha, que é a mais nova. E isso, que é a Express. Mas eu não fui nessa, eu fui na outra que é a maior. E atendimento é excepcional dos caras. E chegou no Bradesco a American Express de Platinum Car. Por quê? Olha, esse aqui foi com a parceira do Leandro, inclusive. Foi mesmo? Acabou? Isso, exatamente, com a Rosana. Excepcional o atendimento dela, inclusive. O Bradesco, o meu primeiro cartão top, realmente, foi já esse daí. Eu tentava, tentava cartão com eles, até porque meu primeiro cartão de crédito foi o da C&A, que é pelo Bradesco, né? Bradescar. Bradescar. E, genialmente, como, infelizmente, uma boa parte dos brasileiros já tiveram problemas, eu também tive com esse. E foi por esquecimento, você acredita? Eu fiz sem autorização do meu pai, na época eu não tava trabalhando. Dezoito anos? Tinha acabado de fazer dezoito, entrei na loja, aí você sabe, né? Eles ficam lá no teu pé. Ah, você tem desconto, tem isso, tem aquilo, usar de unidade, beleza. Peguei o cartão. Comprei as coisas, chegou a fatura, esqueci de pagar. Aí, moral da história, SPC. Ah, mas é normal, né? Aí, resolvi o problema, graças a Deus, nunca mais nem pretendo ter problemas. E hoje tá com essas maravilhas todas aqui. Exatamente. Tudo potente. Graças a Deus. Todos eles dão acesso à sala VIP, né? Todos. E esse dá, 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 dá. Agora uma dica pra vocês. Gente, a gente tem que almejar os melhores cartões, mas a gente, não é porque eu, ou leio, o pessoal, tem algumas pessoas que tem, por conta do perfil, esse cartão, que significa que você tem um cartão internacional, ou gold, você seja menos ou mais que a gente. Importante. Todo mundo tem a mesma coisa, só que a questão é, cada um tem seu perfil. Não adianta você ter um cartão top e ficar pagando na idade, né? Então, é uma coisa que eu acho interessante pra passar pra vocês também. Gostaram, então, de conhecer o Guilherme, um pouquinho da empresa, um pouquinho dele? É isso. Eu trouxe ele mais pra que vocês pudessem conhecer como que chegou, como que ele conseguiu os cartões, foi dessa forma que ele acabou de falar. Trabalha desde os 15 anos. Exatamente. Com meu pai, desde os 15 anos aí. Mato Seixas. Exatamente, na empresa. E faça o seguro conosco, cotem conosco o seguro. Vocês vão ver que, tanto o nosso atendimento, graças a Deus, a gente tá conseguindo atender muito bem vocês. E ajuda também no Score, né? Ajuda muito no Score. Todos os bancos adoram produtos, mas a Porto, que é uma seguradora, que ama mesmo, né? Então, fazer é uma coisa que a grande maioria dos clientes que estão conseguindo aumentar seus limites, que a gente faz o aumento de limite, tá? A gente faz o upgrade de cartão e pede o cartão zero, novinho pra vocês. É uma boa parte dessa forma. Show de bola? Show de bola. Maravilha. Guilherme, brigadão pela força, pelo carinho aí, sempre com a gente aí. Só mais uma coisa. Curta e compartilha esse vídeo, gente. Deem like aí, viu? Senta e like. Compartilha e dá o like. Quanto mais também o vídeo for pro ar aí, for pelas redes sociais, o Guilherme vai aparecer também e vai ser famoso, né? Exatamente. Vamos ser famoso por aí, né? Já, já a gente chega aqui que nem nosso querido amigo. Tamo juntos aí. Pessoal, brigadão pelo carinho, pela força. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.